Saudações e delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melúcio Canho Nobre Meus amigos, finalmente chegou o dia de nós experimentarmos aqui Juntinhos, Kena Bridge of Spirits, jogo que nós recebemos aí Um pouquinho antes da galera da Amber Lab, que são os criadores do jogo aí O qual eu agradeço muito pela confiança no nosso trabalho Então a gente vai conferir aqui esse início de jogo com vocês Esse jogo que é muito esperado aí, há muito tempo Então vamos lá, eu tô jogando aqui na versão do Playstation 5, pessoal Vamos conferir aqui, antes de começar, algumas opções interessantes Que o jogo, como vocês podem ver aí, está com os textos em português Eles já haviam confirmado que nós teremos aí legendas em português do Brasil Inclusive elas já estão aqui ativadas, tá? E a gente tem aqui o modo de dificuldade, que veio setado automaticamente como modo história Que é o mais tranquilo Eu vou deixar aqui, a gente tem o último nível que é Guia Espiritual Especialista Eu vou deixar aqui no normal, pra gente poder ter uma experiência bacana Mas também ter um nível de desafio moderado aí na nossa jogatina, entendeu? E um outro ponto interessante, pra eu estar jogando na versão do Playstation 5, né? Se a gente vier aqui nas opções de gráfico, nós temos aqui o modo desempenho Pra poder rodar em 60fps o jogo Com uma resolução 4K ampliada, que é o upscaling Ou então, a gente pode jogar com 4K nativo e 30fps Eu vou priorizar, cara, os 60fps que eu gosto pra caramba Da fluidez do jogo Quando ele roda ali com esses frames 60fps aí Cravadinho, bonitinho Então vamos lá, galera Sem mais delongas Simbora Começar um novo jogo Ah, aqui a gente escolhe Achei que era só ali no menu de opções Mas tá de boa A gente tem um outro ali, ó Guia Espiritual Mask Que deve ser quando a gente zera, né? A gente deve desbloquear essa última opção Com um desafio ainda maior do que esse modo hard Então bora lá Guia Espiritual pra gente poder conferir Até... não, eu prefiro deixar aqui no centro Com a claridade boa pra gente poder enxergar Simbora Vamos lá, telazinha de load da hora Vamos curtir aqui, galera Conferir todo mundo junto essa história As máscaras de madeira única são esculpidas para homenagear os mortos Elas são colocadas em tempos sagrados Essas máscaras gradualmente retornarão ao pó Simbolizando a jornada pacífica de espírito para a próxima vida Nem todos os espíritos conseguem viajar neste caminho sozinhos Lidando com tragédias do passado Eles permanecem aqui e ficam mais perigosos Não deu pra poder ler ali Mas eu acho que vocês conseguem pausar aí E ler o restante Nossa senhora Bonito, hein? Ah, que linha L1 para pulsar Ah, que da hora Ah, já tô movimentando já, beleza Ok A câmera da personagem eu tô achando um pouquinho lenta, cara Na hora de virar aqui Eu acho que vou ter que aumentar um pouquinho a sensibilidade Nice Aqui alguns comandos Aqui a gente bate Aqui com R2 a gente dá umas porradas mais fortes Da hora Ah, a gente pode segurar também, ó Legal Ah, tá A gente aperta aqui e a gente pode correr Gente, deixa eu só dar uma aumentada aqui Que tá realmente muito baixo A sensibilidade da câmera, cara Pera aí Aqui, ó Sensibilidade da câmera Eu vou deixar no máximo aqui, velho Porque realmente tá Melhorou um pouquinho Mas eu ainda tô achando um pouco lento Depois eu dou uma olhada melhor Mas tá melhor do que tava antes mesmo, assim Bom, eu tô dando umas pulsadas aqui Vendo esses espíritos muito loucos O que que isso significa, hein? Eu sinto a jogabilidade dela um pouquinho dura Sabe? Em termos de fluidez, assim A personagem do caso e tal Mas vamos lá Tá da hora, mano Tô curioso Eu quis Eu sinto a sofrimento aqui, espírito Eita, já vou enfrentar já? R1 para ataque leve R2 para ataque pesado Beleza, tá tranquilo Ó Com o analógico de mira Eu... De mira ou de câmera Eu travo a mira no personagem Ai Nossa, eu pulsei Mais Se eu pulsar, assim eu defendo a porrada Beleza Beleza Aqui eu esquivo Ai, ó Ai, caralho Nossa senhora Beleza Tá A gente consegue mixar ali Os ataques pesados Com os leves Ó Nossa HP tá voltando Depois de sair da batalha Nice Será que tem alguma... Ah Aí, ó Nice Usou o pulso Para poder acender a parada ali Ó Deixa eu ver Beleza Tá Interessante essa parada desse pulso, mano Serve como uma espécie de escudo também Será que a gente tem que vir aqui na porta agora? Deixa eu ver Não Peraí, deixa eu ver aqui do outro lado Você vê aqui no centro? Ah, é no centro Ah, legal Vamos lá Ó, tem hora que a... Nas corridinhas, ó A personagem dá uma travada também Na movimentação, ó Por isso que eu tava falando Que não era tão fluido Mas o jogo, ele é muito bonito Viu, cara? E lembrando, galera Que é o primeiro jogo desse estúdio Né? Pelo que o pessoal tem comentado E tudo mais É um estúdio indie, né, mano? Caraca É, meus amigos Bonito, viu? Ah, tem pulo duplo Nice Já tenho, né? Porque normalmente Dependendo do jogo Ó, interagi Salvou Aparecer uns outros espíritos ali Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá Acho que não Vamos, vamos prosseguir É que não dá pra interagir no momento São umas risadas aqui, mano Ah, que legal Dá pra ser... As cutscenes estão rodando a 30, parece seconds 3Difs Onde é que ele iria? Oh, bichinho. Oi! Oi! Encontra um amigo. Tá. Ai, que fofura, mano. O que aconteceu aqui, pequeno cara? Nível de fofura, mais de 8 mil, mano. Procure por mais Wrath na área. Ah, procurar mais esses bichinhos pra poder ajudar a gente, ó. X pra soltar, X no A pra fazer um salto duplo. Nice. Será que o jogo deve me ensinar a usar esses bichinhos logo mais, né? Vamos continuar prosseguindo aqui. Cara, eu acho muito da hora esse escudinho dela. Ó. Eita. Pode correr, cambada. Ah, peguei mais um Wrath aqui. Nice. Nossa, esse é bem maior do que o outro. Ah, beleza. Eu tenho que achar mais alguns aqui. Tá. Vamos lá. Cara, mas o jogo ali é bonito, viu, irmão? Olha aqui, cara. Esses gráficos, bicho. Que legal, mano. Que legal. Pô, por um estúdio independente, né, mano? Poxa. Muito legal mesmo, cara. Opa, tem mais aqui? Ah, nice. Come on. Come on. É legal que eles vão me indicando, né, que os bichos estão, né? Opa, peraí. Se mexeram ali? Acho que é um pouco mais pra frente agora mesmo, talvez. Eita, tem uns bichos esquisitos ali, mano. Tá vendo que tem um negócio esquisito bem ali em cima, mano? Tipo um olho. Ah. 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 Ah, que legal. Dançar, espirrar, beijar e ficar em pé. Que da hora, mano. Nice. Faltam mais dois. As crianças foram pra aquele lado de lá. Será que aquele ali que é o principal? O lado principal que tem que ir? Deixa eu descer aqui. Antes de a gente subir pelas montanhas. Um bichinho na minha cabeça, mano. É eles nadando, que da hora. Nossa, mano. A água do jogo é bonita também. Caralho. Ah, legal. Mais um lugarzinho aqui. Boa. Beleza. Encontramos mais um. Só falta outro. O últimozinho aqui pra gente poder conseguir. Prosseguir. Que a gente vai ter a quantidade suficiente que o jogo tá pedindo pra gente poder conseguir, né? Então, peraí. Vamos pra cá. Uh. Não consegui. Eu vou pra aquele lado ali, onde é que tem aquele olho esquisito. Aqui deve ter algum, cara. No mínimo. Nessa parte fodida aqui. Nossa Senhora. Ah, tá. Coração da Zona Morta. Eu tenho que coletar mais desses rots pra poder purificar o lugar, mano. Entendido. Hum, tá. Beleza. Vamos terminar aqui, então, de encontrar o último que falta. Será que realmente aqui embaixo não tem nada? Tem como mergulhar? Não, né? Não, pelo jeito a gente não mergulha realmente. Tá. Os pichinhos nadando, mano. É muito bom. Tá. Vamos ver aqui onde que a gente pode achar mais um. Será que a gente seguia essas criancinhas aqui? Eles devem levar a gente pra mais um? Pro último? Vamos lá. Pode ser que eles levem a gente pro último que tá faltando. Ah, aqui, ó. Vamos ver o que que é isso. Aí, ó. Beleza. Nível 1. Agora a Roth pode executar mais ações. Tá. A Roth pode ajudar. Sua equipe de companheiros cresceu e agora você tem uma ação de Roth disponível. Pressione quadrado para enviar Roth a objetos no ambiente. Colete o Roth para subir de nível e ganhar mais ações. Ah, tá. Então, beleza. Então a gente vai voltar lá pra aquela área da zona morta lá. Ver se tem mais alguma coisa pra cá. Não. Nossa, mano. A trilha sonora desse jogo. Que coisa mais da hora, velho. O que é isso, meu amiguinho? Por que que você veio pra cá? O que que você quer? Engraçado, o bichinho tá piscando aqui igual o outro. Pera aí, amiguinho. Vamos ali, vamos ali, vamos ali. Vamos purificar a zona morta ali. Vamos lá. Aí, ó. Utilizar a Roth. Ah, que da hora aí, ó. Liberou o caminho pra gente poder prosseguir. Mano, que jogo lindo. Meu Deus do céu. O que que é isso, irmão? Nice. Acho que pra cá não tem nada. Vamos subir aqui. Olha, ele tem checkpoints periódicos aqui no jogo, né? Essa cachoeirinha aqui, acho que não vai ter nada, né, mano? Deixa eu... Opa, deixa eu ver aqui. Pelo menos essa beirada aqui, ó. Ah, aqui a gente consegue subir. Não, de boa. É sempre bom a gente dar uma vasculhadinha, né? E quem sabe a gente não acha mais Roth aqui no meio do caminho. Bom, vamos subir por aqui. Ok. Vamos lá. Vamos dar prosseguimento. Ah, ele tá indicando o caminho. Pô, que da hora, mano. Então eles indicam o caminho também pra gente, quando a gente meio que se perde, vamos dizer assim, né? Pressionar aqui na direção desejada. Show. Ó, aqui deve ter mais inimigos, mano. Não deve ser só isso dali, não. Essa zona morta, não. Quer ver? Aqui deve ter uns inimigos juntos. Imaginei. Ó, o Roth está assustado e se escondeu. Ataque os inimigos para acumular coragem. Em combate, gaste coragem para executar ações Roth. Ah, tá. As gotas de coragem... Ah lá, tá vendo? Podem se formar no mundo. Colete as gotas de coragem em seu pulso L1 ou toque nelas para acumular. Mais rápido. Tá. Nossa senhora, tem que ter cuidado. Ó, o Roth está pronto. Ele pode destruir corações na zona morta ou prender inimigos para enviar seu Roth... Ah, tá. Beleza. Vamos tentar nos inimigos aqui. L2 para mirar e pressione para prender inimigos. Tá. Show. Vamos lá. Aí, ó. Nice, ó. Mas aqui agora eu não consigo usar por enquanto. Ó, ainda não tem. Olha lá. Minha barrinha está enchendo, ó. Nossa senhora. Encheu, boa. Tá, beleza. Agora nós estamos na próxima que encher aqui. A gente vai usá-los para poder destruir o coração ali, ó. Para poder parar de vir bicho, ó. Encheu, vamos lá. Ali, ó. Vamos lá. Show. 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 Tem que esperar eles fazerem a mágica deles, né? Quando a gente joga eles ali. Porque... Ué. Nossa, mano. Eu estou perdendo o negócio, velho. Agora que eu reparei. Ai. Ué, curioso. Espera aí. Utilize Roth. Tá. E aí? Não entendi muito bem o que tem que fazer aqui. Eu utilizo o Roth nessa paradinha para justamente esse track explodir aqui e eu conseguir uma passagem, certo? Ó, tá aqui, ó. Utilize Roth. E aí? O que mais eu tenho que fazer? Não entendi. Ah, meu Deus. Eu acho que eu tenho que fazer o pulso, né? É, o pulso. Pô, foi mal, galera. Esqueci. Foi mal. Foi mal. Esqueci desse negócio do pulso. Eu tenho que jogá-los lá e usar o pulso. Eu tenho que fazer o pulso. Aqui, beleza. Eles estão indicando aqui mais um caminho para nós. Utilize Roth. É porque eles vão mover o negócio? Ah. Podem mover seus objetos no ambiente. Pressione para poder coletar, né? O quadrado. Indique a direção. Mirando com L2 e pressionando o quadrado. Ah, tá. Então eu digo a direção. Tipo, move para cá um pouquinho. Tá, segura lá, galera. Vamos lá. Aqui, ó. Soltar o objeto. Que da hora, mano. Tá, beleza. Aqui deve ter um lugar para subir, né? Ali, olha lá, ó. Essa daí eu devo conseguir quebrar, né? De alguma forma. Deixa eu ver. Não. Aqui tem algum lugar? Deixa eu ver. Olha. Eles podem vir aqui também. Nossa, frutinha. Que da hora, mano. Você alimenteu os bichinhos? Será que serve para quê, isso aqui? Essa questão do alimento. Aqui. Ah, aqui, ó. Mano, que da hora, velho. Que da hora, cara. Os caras foram muito criativos nesse gameplay, bicho. Aí, ó. Pode soltar o objeto. Nice. Nossa, os caras foram muito criativos na utilização desses bichinhos para poder interagir com o cenário, assim. Ali, ó. Ali vai dar naquele lugar. Aqui, ó. A gente pode... A gente pode... Ah, que da hora, velho. Essa aqui eu não quebro, não? Achei que isso é uma parada que nem Zelda, de a gente quebrar os barrios e tudo mais. Ah, não. Peraí, dá pra abrir. A Kena, ela é a mais delicada. Ela não quebra as coisas, não. Ela simplesmente abre com o bastãozinho. O que os bichos estão me mostrando aqui? Ah. Acho que não tem como... Ah, não tem como sim. Bom, ali a gente prossegue. Mas antes, deixa eu ver se tem mais alguma coisa ali. Ai, caralho. Acho que não, filha. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra cá primeiro. Aham. Tá. Aqui, ó. Utilize o Rath. Levantar o bichinho. Pick that up. Ó, ganhei 40 de alguma coisa ali que eu ainda não entendi pra que que usa. Tá bom. Deixei levantadinho bonitinho. Show. Vamos voltar aqui pra cima agora Bora subir aqui Deve ter mais alguns inimigos pra gente poder... Nossa, olha quem que vem, mano Deve me ajudar, eu posso curar essas espíritas e restaurar a equilíbrio para a força Eu sei que você é gentil Eu sei que você é gentil Você sentiu o poder que flui por essa terra, mas você não entende completamente É, um bichinho com nervoso Eita, rapaz O espírito não quer ir embora Broto Beleza, boss Para usar escudo Ah, eu já estava usando desde o início Nossa senhora Ah, tem uma certa resistência lá O negócio está enchendo ali Nossa senhora, quase que eu estou empurrado Ative o escudo no momento certo para defender de ataques de inimigos Tá, pode deixar Opa, deu um parry Bora lá, galera Ajuda o tio Nice, pessoal Oh, garoto Mano, a dinâmica de gameplay é muito gostosinha Ah, ela achou mais Ross, mano Mano, olha que da hora Que bonitinho, mano Você pode sair É seguro agora Olha, Zarya Ela saiu o poesia E os pequenos podem comer Hey, Robbitt Hey, Robbitt Mas quando ele aparece O poesia O poesia O poesia O poesia O que você está fazendo aqui Na poesia Eu estou procurando Para o Sraínio do Mundo Você pode me levar lá? Se você quiser ir para o Sraínio do Mundo Você tem que nos ajudar Com algo primeiro Eita, missão secundária O menininho obstinado? O cara de vareta O cara de vareta Que da hora, irmão Olha aí, ó Achei mais alguns Mais três, no caso, né Eu preciso de 15 Para poder chegar Para o nível 2 E liberar novas habilidades No caso Tá, vamos lá Vamos prosseguir Mais um pouco aqui Caraca Olha esse cenário Aberto, irmão Cana Bridge of Spirits Mano Ah, agora eu posso acessar o mapa Aí, ó Nice, mano Aqui para trás Não tem lugares Para eu ir Aqui tem algumas coisas Bloqueadas, né Ali tem a quantidade De Roth Em cada região Olha lá Na vila Tem 24 Roths Tem 21 Chapéus Templo das Flores Correio Espiritual Baús Amaldiçoados Aqui nessa região Já muda o número Tem uma certa quantidade Para a gente poder ir encontrando Lugares diferentes Para poder explorar Então tem a vila Por enquanto E a árvore de Taro Vamos ver o quanto Esse mapa se estende, né Talvez não seja tão grande Assim Aqui embaixo Eu já peguei Todos os 8 Que precisava, né Eram 5 de missão E 3 do boss ali Que eu acabei de matar Então tá de buenas Show Vamos descer A gente tem aqui Esse caminho Deixa eu ver O que tem pra cá As coisas bonitas Mano Esse jogo é muito bonito Cara Para, mano Para, jogo Você é muito lindo Cara Vamos descer aqui Caraca, irmão Que coisa mais maravilhosa Deixa eu ver Ah, tem as melhorias Da Kena aqui, mano Agora que eu fui ver Roth Aqui, ó Requer karma adicional Porra, que da hora Segura R2 Pressiona o quadrado aqui, ó Dá uma porrada no chão Que legal, irmão Ó, o karma É aquilo ali Que eu tinha coletado Aquela hora Que eu não soube dizer muito bem Tem aqueles cristais ali Também que a gente pode utilizar Esse aqui tá desbloqueado Você quer poder fazer um combo Pressiona ele Para o ataque pesado E tem esse daqui Que é o escudo A gente vai evoluindo eles aqui Ah, esse aqui eu já posso Enquanto corre Pressiona R1 Para realizar rapidamente Um ataque arrebatador Após desviar Para realizar um ataque giratório Tá Aí no momento certo Ela dá um parry Aí se aperta Ela faz um ataque giratório Eu tô achando que eu vou juntar Um pouco mais Desse karma Pra gente poder utilizar Essa habilidade aqui, mano Isso é muito importante pra nós E tem uma aba De espíritos ali ainda Que a gente não consegue utilizar A gente deve desbloquear mais pra frente Que deve conferir a personagem aí Mais habilidades devastadoras Para nós usarmos Contra os inimigos, meu povo Então Bora conseguir Bora prosseguir Na verdade Mais um pouco aqui Floresta adentro, rapaz Daqui a pouco a gente vai encontrar Aqueles bichinhos em Star Wars Como é que é? Os Ewoks? Haikyo Nossa, mano A vila Ela tá toda fudida, cara Olha pra você ver Tá cheio de corrupção aqui, mano Mas, porra Olha esse jogo Que coisa mais maravilhosa Irmão do céu Olha isso aqui, povo Na moral Muito da hora, cara Esse jogo é muito bonito Ó, aqui tem umas paradas Será que quebra aqui? Não, não quebra Aqui ela é uma pessoa Muito delicada, mano Ela não quebra as coisas Que nem o Link, não Tem um negócio Bem no centro ali, ó Você quer apostar O que vai ver inimigo aqui? Tá, tá mostrando só os pontos De corrupção que eu tenho Que destruir Mas vai vir inimigo Ah, sabia Beleza Vamos tentar dar um parry Não, não deu parry Deu Cara, que gameplay mais gostoso, velho Na moral Engraçado Comecei a levar uma movimentação aqui Achei que era bicho Ah, tá Esse aqui são os focos Aí deve destruir no meio, né Beleza Carroça de chapéus Descoberta Ah, que legal Aplicamos um santuário ali Ah lá A caixinha ali acendeu Bãozinho Crie karma derrotando inimigos Corrompidos Restaurando o ambiente Encontrando frutas Para o seu Roth comer Ah, então as frutinhas Servem pra aquilo também Pra karma No menu melhoria Use karma Para desbloquear novas habilidades Kena pode melhorar Suas habilidades básicas E infundir Habilidades com Roth Para criar ataques poderosos Nice Igual esse aqui Que eu ainda não posso Comprar Zogo Droga Deixa eu ver se eu consigo Novo chapéu de Roth Nossa Não é possível, mano Eu vou poder trocar o chapéuzinho Dos bichinhos Na moral mesmo Deixa eu ver É aqui? Deve ser numa barraca específica, né? Eu vou liberar ele agora Vamos pegar mais karma Ó, novo chapéu de Roth Descoberto Nice Mais um chapéu de Roth, né? Tá Aqui a gente pode comprar Aqui, ó Ah, a gente descobre o chapéu E a gente vai comprar Nossa, mano Que da hora Olha lá Olha que legal Chapéuzinho de cogumelo E um potinho, mano Esse de cogumelo ficou da hora Vou pegar esse aqui Ah, equipar chapéus Ó Ah, a versão deluxe, ó Olha o Roth dourado, mano Que da hora Na versão deluxe Porque eles mandaram pra gente A Amber Lab A versão deluxe do jogo Então A gente tem um cajado mais foda Olha lá, ó E aí os Roth também ficam com Olha, tem um Roth douradinho aqui Olha lá Ah, o Roth aqui também com Com Um chapéuzinho de cogumelo Ah, mas não vai pra todos, não Eu posso comprar mais E equipando em todo mundo Pra poder ficar todo mundo Com um item diferente Parece, não é isso? Deixa eu ver Ó, vou comprar mais um chapéuzinho aqui Só pra gente poder ver É isso mesmo, olha lá Deixa eu ver Olha lá Um chapéuzinho de cogumelo Um chapéuzinho de potinho Um douradinho aqui E o que tá no meu ombro, olha lá Ele tem um negocinho diferente na cabeça Que da hora, velho Nossa, muito legal a ideia Dos caras de coletáveis Assim pra gente poder ter no jogo Na moral Ó, os menininhos estão ali me esperando Vamos só ver o que tem dentro aqui da casinha Ó, tem mais um baú aqui Aí, conseguimos o suficiente Pra poder comprar a habilidade que a gente queria lá Ó, vamos ver Opa, vamos lá Vamos comprar a habilidade que a gente queria Ah, não, mentira Foram cristais Não foram karma, não Que eu ganhei Não foram os karmas, não Vamos só ver aqui Deve ter algum lugar aqui Pra gente poder ir E a gente restaurar o cenário De alguma maneira Ué Que isso Ah, um Ralf Escondido Safadinho E aí, garotão Nice Mais um pra nós Mais um pra conta Vamos chegar ali na frente, pessoal Rapidinho Quer ver? Aposto que tem alguma coisa no cenário aqui Pra gente poder arrumar, mano Ó, aqui por enquanto parece que não Pá Pá Não, se eu assim Não, se eu assim Eu procuro a passagem para o Shrine Sagrada. A nossa cidade está ligada para a energia do Shrine. Mas esse poder se mudou há muito tempo. Espíritos deslizam aqui. Ficou nas tragedias do nosso passado. Você deve ajudar essas espíritas se você deseja chegar ao Shrine do Shrine. No caminho, eu conheci dois filhos. Eles me perguntaram para me ajudar a liberar um garoto chamado Taro. Eu não estou surpreendido que Vinny e Saia te encontram. Eles são filhos de filhos. E fariam qualquer coisa para seu irmão. Nós sempre criamos casas feridas para honrar aqueles que passaram. Se colocado aqui, a mask se mudou lentamente para a dor, ajudando a jornada dos espíritas para a próxima vida. Meu pai era um guia de espíritas. As nossas tradições são diferentes, mas ele ajudou muitos espíritas a passar dessa vida para a próxima. Então você sabe o que acontece com espíritas que não conseguem seguir. quando você foi nascido. Pegue a mask da Taro. Ela está ligada ao espírito. E vai ajudá-lo a completar sua promessa para os filhos. Deve desbloquear a aba de espíritos. Olhe por Vinny e Saia. O destino de seus irmãos será difícil para eles entender. O destino de seu irmão se associar a uma sonora dele para aック-s FPS. Como não é que ele crescer? Sim, des possessions. Então eu fico parado e olho para poder ver as paradas aqui, né? Ah, mano, que louco! Essa questão da utilização da máscara, velho. Meus bichinhos com uns chapéus indiferentes. Aqui eu já não devo conseguir passar por enquanto, né? Não. Realmente eu não passo. No momento. Aqui tem uma corrupção. Ali eu não devo passar também. Posso conversar mais? Ah, posso. Para abrir a barriga de espírito. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Acho que eu vou ter que ir lá nos garotos agora. Deixa eu ver. Caramba, mano, tem vários lugares para a gente poder explorar aqui, velho. No cenário aqui, ó. Oxe. Ó. Que da hora. Ah, o espírito aparece ali. Aparecendo ali. Certo. Vamos lá. A gente pode usar a máscara aqui e poder tentar encontrar mais Wrath escondido no mundo também. Aqui, ó. Aqui, ó. A máscara. Deixa eu ver. Ah, aqui. Agora que eu tenho que utilizar a máscara. Tadinho, mano. Os meninos não sabem o que rolou, né, velho? Bom, minha gente. Mas então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí desse início de gameplay de Kena Bridge of Spirits. Cara, gostei, viu? Gostei desse início aqui. Gostei dos bichinhos. Gostei do gameplay e tal. A mecânica dele, né? A fluidez, assim, da personagem e tudo mais, é um pouquinho travado, entendeu? Mas nada que atrapalhe, assim. Eu, pelo menos, curti, cara. Algumas agarradinhas, assim. Tem hora que são meio esquisitas e tal, mas, poxa. Tudo que eu senti aqui até o momento, nas minhas primeiras impressões, eu gostei bastante. Tô muito curioso de poder ver o que mais vem pela frente. E as habilidades que a gente vai desbloquear com a Kena ainda, né? Durante o nosso gameplay, durante a nossa jornada. Pra poder deixar ela mais poderosa. Quais outros tipos de inimigos a gente vai enfrentar. Que disseram que são muitos tipos aí também. Tem o mapa pra gente poder explorar. Então, muito legal. A gente deve continuar esse jogo em live com vocês, meus amigos. Então, já se liguem lá no nosso canal da Twitch, que tá aqui embaixo no comentário fixado. Talvez a gente traga livezinhas aqui no YouTube dele também, entendeu? Então, a gente conta com a participação de vocês aí. E muito obrigado a EmberLab por ter enviado esse jogo pra gente. Um pouquinho antecipado aí, pra gente poder trazer esse conteúdo pra vocês em primeira mão. Então, a gente vai ficando por aqui. Comentem o que acharam aí. Se inscrevam no canal e ativem o sininho pra não perder os próximos vídeos, meus amigos. Então, ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês. Até mais. E fomos, galera!